Salve galera, Douglas Bullet Nereco mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Hoje eu vou trazer aqui uma informação para vocês, beleza? Vejo várias pessoas perguntando aí para que serve o Titânio O que a gente consegue estar fazendo com ele, né? E no momento que eu estou gravando este vídeo aqui Eu vou passar todas as informações e os crafts que estão disponíveis aí Os crafts, né? Para você poder estar produzindo alguns recursos, decorações aí Armas, agora dá para a gente poder estar produzindo também E vou estar explicando aí, tem um craft agora Que a gente consegue estar utilizando a barra de ouro É, mano, finalmente a barra de ouro aí vai ter uma utilidade no jogo, beleza? Então se você está chegando no canal através deste vídeo Já se inscreva, seja muito bem-vindo e marque também as notificações Para você não perder nenhuma novidade, beleza? Galera, para falar a verdade, o Titânio a gente consegue, né? Vou explicar primeiro onde a gente consegue É naquela bancada lá refinada, né? Forno de fundição lá refinado A gente consegue estar colocando lá Vou ver se eu tiro um print e coloco os itens lá É areia, é... Titânio bruto, né? Que a gente vai conseguir lá na... Lá na caverna de Titânio Eu já fiz um vídeo lá na caverna de Titânio É bem legal mesmo, mano A gente consegue bastante recursos neste local Lá a bauxita também está muito louco, beleza? E tem os crafts novos aqui que apareceram, tá? Dá para a gente estar reciclando também Tem itens que a gente pega lá na caverna E eu vou trazer os novos aqui que estão disponíveis agora, beleza? Um dos itens aí que a gente consegue fazer com o Titânio É a bomba de água, né? Ela ajuda ali a produção de água em rios Porém, para mim é mais um item assim de decoração, né? Caso você quiser armazenar mais água aí na sua base Você vai precisar de 15 barras de Titânio Você vai precisar também ter o ATV, tá? Porque vai precisar de tábua de freixo E a tábua de freixo a gente consegue lá A madeira bruta lá no pântano, né? E depois a gente coloca lá e faz essa tábua, né? Então esse foi o primeiro recurso Que a gente consegue estar fazendo aí Com a barra de Titânio, certo? Que a gente consegue produzir ainda nas bancadas e tudo mais, beleza? Vou mostrar aqui o outro recurso agora para vocês Uma outra coisa que dá para a gente estar produzindo Agora com Titânio liberado É a Glock, isso mesmo Agora a gente consegue produzir armas Tá certo? Porque ele impede assim Se a gente vai encontrar estilo no bunker bravo Que é a pólvora, né? Para quem faz bastante bunker bravo Consegue bastante deste item Polímero é um pouquinho puxado, né? De você estar fazendo Mas só se você está fazendo invasões e tudo mais Os mapas aí Mas agora a gente consegue estar produzindo uma Glock Antes a gente não conseguia, tá? Então o Titânio serve aí para estar craftando a própria Glock Beleza? Vamos para o próximo item aqui E não poderia ficar para trás aqui as roupas de Kevlar, tá? Agora a gente consegue estar produzindo esta roupa Que é, galera Eu tenho certeza que muitos não se atentaram a isso, tá? A gente consegue agora estar produzindo esta roupa Que é bem forte e resistente Para a gente poder estar indo em vários locais, né? O único problema aí é que pede bastante recurso, né? Tipo, são 18, 15, 14 Polímero também está pedindo Se tivesse esse polímero daqui Eu creio que ficaria perfeito, tá? Eu não vejo necessidade Mas a roupa mesmo, né? Se for observar, ela faz sentido, né? Pedir o polímero aí Beleza? Vamos ver os próximos recursos aqui Que é o circuito também, tá vendo? O circuito, como eu falei agora Dá para a gente estar utilizando a barra de ouro Antes eu acho que não tinha nem um craft Que pedia a barra de ouro, tá? Sendo que também é muito fácil A gente estar conseguindo o circuito Mas se caso você tiver bastante item aí E quiser produzir ele Tá certo que esse daqui é a fibra de vidro Mas com o tempo vai ser muito fácil A gente estar produzindo essa fibra de vidro Já é fácil, né? Mas a gente tem que estar produzindo outros recursos Mas em breve a gente vai estar com muito Dessa fibra aqui na base A não ser nas próximas temporadas lá Que eles trouxerem E eles pedirem este item aqui Este recurso para a gente poder estar fazendo, beleza? A bancada de química normal A M16, tá galera? Agora também junto com a Glock A gente consegue estar produzindo a M16, mano Isso mesmo Só que que nem eu falei para vocês Vai precisar aí de ATV Você vai ter que estar bem evoluído no jogo Para poder estar fazendo essa M16 Eu confesso que eu não vou fazer, tá? Mas está liberado ali Para a gente poder estar craftando também E esta arma aqui que é a Broca Manual de Terra Para a gente poder estar fazendo lá Coletando os recursos Lá da caverna de titânio, beleza? Então a gente vai estar produzindo ela Desta maneira O ruim que pede gasolina aqui Mas faz sentido também ela pedir, né? Mas não gostei muito deste item aqui não, beleza? E aqui creio que seja isso, tá galera? Eu acho que eu mostrei todos os itens aí Que liberou com o titânio Aqui de craft, beleza? Talvez eu possa ter esquecido de alguma coisa Caramba, a gente conseguiu Conseguiu essa moto aqui na temporada Lá na árvore Muito boa, mano Queria mesmo esta moto aqui Beleza? Comenta o que vocês acharam aí E se vier alguma novidade Que estiver faltando aqui no vídeo, né? Porque eles acabaram de atualizar Certo? Então espero que você tenha gostado Deixe seu likezão aí para fortalecer Se inscreva se não é inscrito Marque também as notificações Para não perder nenhuma novidade Um grande abraço e fui! Um grande abraço e fui! Um grande abraço e fui! Um grande abraço e fui!